Em primeiro lugar, eu quero registrar o sucesso desta solenidade, porque ela revela um apoio muito grande à tese da criação da segurança pública, para não ficarmos apenas na chamada intervenção cooperativa que nós fizemos lá no Rio de Janeiro. Já no Rio, nós anunciávamos que iríamos criar, de igual maneira, o Ministério da Segurança Pública. E a extraordinária receptividade que o nosso ministro Raul Júlio tem no Congresso Nacional e em todos os setores. Portanto, o que nós estamos pedindo agora, sem dizer que vamos, naturalmente, erradicar toda a insegurança no país, porque isso não se faz de um dia para o outro, mas se faz com a coordenação entre a União, os estados, os municípios e os poderes do Estado, igualmente a sociedade civil. Portanto, eu até aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, mas se souber alguma coisa, o Diz que denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira, na União Federal. Então, eu penso que esta criação hoje do Ministério da Segurança Pública, estou encaminhando a medida provisória ao senador Eunice Oliveira, presidente do Congresso Nacional, tenho impressão que lá também receberá a maior acolhida, basta verificar o número de deputados e senadores que aqui compareceram, não é? E, portanto, vamos trabalhar. A segurança pública, o Ministério da Segurança Pública vai cuidar dessas questões. Eu chamei e convidei os senhores governadores de Estado para, juntamente com o Raul Jungmann, nós fazermos uma reunião logo agora, na quinta-feira. Nós vamos começar a tratar dessa questão dos estados e, pontualmente, vamos verificando caso a caso. E a recomendação sobre Lava Jato, já que... Ah, ela continua, não volte nesse assunto, não volte nesse assunto, porque isso daí vem sendo tranquilamente levado adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. Aliás, vamos registrar um fato. Segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos mais, podemos dizer assim, evidenciada, tráfico de drogas, a bandidagem geral e, evidentemente, a corrupção. Esta é a função do Ministério da Segurança Pública. O militar segue na defesa, presidente? Vamos ver. Você acompanhou a entrevista do presidente Michel Temer a jornalistas no Palácio do Planalto após a cerimônia de posse do novo ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann. A nova pasta coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornalistas no Palácio do Planalto 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 do